Isso, o que que aconteceu hoje aí que chamou a atenção? Eu estava aqui passando normalmente, no meu trabalho Certo Me vi a bispa, a Robilda, tomando um cafezinho quente Porque ela não vale, o cafezinho dela começa a ser da manhã e você ainda tá Aí eu observei um café, esfriando o café Ela tá com o copo aqui na mão e ela já preparou o biquinho antes Aí eu falei Hummm Eu achei lindo, eu me parrei com a bichinha É bonito de ver, né? É bonito Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, mais vinho do biquinho que ela faz Ele pode pegar De 10 reais, eu não sei fazer, eu vou 10 reais 10 reais, 10 reais 10 reais Ele vai e tiver um cafezinho, você vai e ver, calma Não faz mal, lindo Ela vai preparando de longe já Ah, ah, ah Coisa linda, uma coisa linda Aqui é coisa linda Tá, tá, 10 reais, 15, 15, 15 15 nesse parame de vídeo, velho Olha o biquinho, dói, dói Olha o biquinho Ele inspira primeiro É coisa de Deus Maravilhoso É bonito É o dia hoje Faz o biquinho tucando assim no cafezinho O cafezinho é burbulha